Como é feito o skincare para quem tem rosácea? Se você tem rosácea e quer saber melhor sobre o que usar no dia a dia, o que pode e o que não pode, esse vídeo aqui é pra você. Meu nome é Marina Raya Cheia e eu sou médica dermatologista. A rosácea, todo mundo já sabe, mas é uma doença de pele que dá vermelhidão, principalmente nas bochechas e no queixo, na região do nariz, às vezes na testa. Ele pode ir agravando com o tempo, dando mais vazinhos ali visíveis, bolinhas que parecem às vezes espinhas, acne, e algumas vezes ela leva até o espessamento da pele, que vocês já devem ter visto, como rinofima, por exemplo, que espessa o nariz. Tudo isso é um espectro de rosácea. Então, a rosácea, normalmente, ela leva a pessoa a ter, além de todas as alterações, sensibilidade da pele, ardência, pinicação, e por isso que o skincare, ele tem que ser especial. Então, ele tem que ser especial pra quem tem pele mais sensível. Agora, o que você não pode confundir é que quem tem pele sensível não significa que tenha pele seca, que muita gente, às vezes, associa isso a sensível igual a seca. Muito pelo contrário. Tem muita gente que tem rosácea, que tem pele oleosa, pele mista, pele normal. Então, você tem que identificar o seu tipo de pele e buscar os produtos específicos pro seu tipo de pele, mas que sejam para pele sensível junto, tá? E isso não é raro, porque hoje em dia a gente tem um bilhão de tipos de produtos que dá pra utilizar em quem tem rosácea sem nenhum problema. Agora, vamos começar do skincare básico mesmo. Então, sabonete. Sabonete, pra quem tem rosácea, ele não pode ter ácido salicílico, que vai agredir muito a barreira da pele e vai realmente poder piorar a sua rosácea. Hidratante. O hidratante, ele é obrigatório pra quem tem rosácea. E se você tem a pele mais seca, você vai usar hidratante mais em creme, que são aqueles branquinhos mesmo, cremosos. Se você tem a pele mais oleosa, você vai usar hidratantes mais em gel ou sérum, que são aqueles mais transparentezinhos, mais fluidos, tá? Mas é obrigatório pra manter a barreira da sua pele íntegra, pra gente conseguir controlar a rosácea. E o protetor solar também é imprescindível. Pode ser qualquer protetor solar que você goste, que não irrite a pele, que não arda. Mas pra maioria das pessoas que tem pele muito sensível ou que esteja com a rosácea ainda descontrolada, provavelmente vai preferir usar os protetores minerais. Porque eles ardem menos, não dão bolinha, não coçam. Então eles são mais tolerados por quem tem a pele muito sensível, tá? Agora, outros ativos no skincare, pra quem tem a rosácea, podem ser utilizados, só que com muita cautela, pra não irritar a pele. Então, por exemplo, de antioxidantes, dá pra utilizar a vitamina C? Dá. Se você quiser, eu tenho só vídeos sobre isso, vitamina C em quem tem rosácea, pele sensível, acne. Vou deixar o link aqui abaixo. Mas, só pra vocês terem uma ideia, não dá pra usar uma vitamina C de alta concentração, porque isso pode fazer com que sua pele fique mais irritada e piorar a rosácea. Eu gosto muito, por exemplo, da niacinamida, pra quem tem rosácea. Porque ela já acalma a pele, ela já tem um poder antioxidante e anti-inflamatório. E a niacinamida pode ser usada de manhã e à noite. Substâncias anti-idade, podem ser utilizadas em quem tem rosácea? Depende, tá? Então, ácido hialurônico pode ser utilizado, tá? Sem problema nenhum. Agora, retinol e ácido glicólico, por exemplo, vai depender do seu controle da rosácea, se a sua pele tá muito sensibilizada ou não, se ela é uma pele muito fininha ou não. E a gente tem que avaliar isso num contexto como um todo, numa consulta, por exemplo. Tem pessoas que têm rosácea que vão tolerar, usar super bem, ácido glicólico, até 10%, e retinol, ou até um retinol-like. Mas tem pessoas com rosácea que não vão tolerar nunca utilizar esses ativos, tá? Então, depende. Ácido azelaico, ele é um dos tratamentos pra rosácea, só que ele deve ser usado com cautela, porque ele pode ressecar a pele. E como todo medicamento, eu recomendo que você tenha uma prescrição e acompanhamento médico. E não saia por aí comprando ácido azelaico e usando aleatoriamente sem orientação e sem saber se é realmente bom pra você. E, por fim, as medicações de passar pra rosácea são muito importantes, né? Porque elas que vão fazer com que ajude a controlar a sua rosácea. E existem duas, basicamente, que são a ivermectina, que é uma medicação de passar no rosto, e o metronidazol, que é um antibiótico que tem gel também de passar no rosto. Só que esses dois são medicamentos e eles são prescritos normalmente quando tem bolinha no rosto da rosácea, tá? Então, quando ainda tá só com a vermelhidão, não é tão comum a gente introduzir essas medicações. É claro que vai depender de cada caso, mas a gente vai associar nessa rotina de skincare normalmente pela noite pra se utilizar até controlar bem toda essa vermelhidão, aquelas bolinhas e aquelas pústulas que vão aparecendo. Então, até o momento que eu falei das medicações, toda a rotina de skincare, ela é muito importante pra você que tem rosácea, pra manter a barreira da pele íntegra e manter ali o controle. Sem isso, se você ficar esfoliando o rosto, usando sabonete muito abrasivo, com ácido salicílico, não usar protetor solar, não hidratar a pele, a sua rosácea nunca vai controlar. Ela sempre vai ficar piorando, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!